E aí já puxou já puxou o que o que tem quatro motos já um daqui dando grau os caras já tem um grau Rapaziada, o bagulho tá louco, falou? Olha o tanto de pipa ali ó, seu táxi não tá sem pipa, toma, tá legal Rapaziada, olha assim pra mim, tá silenciando mais um vídeo aí, cheque meus parceiros Lucas encostou com o foguete dele, parece que tá com o foguete dele, olha o Lucas aí ó Aí, gravou o vídeo hoje pro canal? Esse vídeo vai sair hoje? Vai sair amanhã? Amanhã Então eu vou deixar o link do canal do Lucas aqui embaixo, certo meus parceiros? Quero todo mundo deixar um like no vídeo dele e comentar que foi por mim, que eu vou dar coração junto em todos os comentários Olha o Lucas, o Lucas já tá gravando, ó, só salvinho Rapaziada, eu tô no canal do Lucas Olha o Lanzeira, vai lá, não dá um pé na minha moto, vai, pode, mas você vai, juro, levanta o pezinho Vai Vou te ensinar, você vai andar só de primeira marcha, vai, aperta o embriagem Vai, sai devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho, acelera a pouco, vai Parando Para de acelerar, acelera mesmo, acelera mesmo Então vai Vai Meu irmão, tô sozinho Devagar, para de acelerar, para de acelerar Acelera a pouco, acelera a pouco Acelera a pouco, acelera a pouco Aí, deu certo, você andou de moto pela primeira vez, sozinho Aê Devagar, devagar Para de acelerar, para de acelerar Calma, calma, aperta a embreagem Ai, que medo, que dá Ô, Lucas, você não fica com medo, não? Com o quê? Disso Ó, o segredo É você ouvir, tipo assim, solta a embreagem um pouquinho Tá de primeira? Não, tá, tá no neutro Segata a primeira aí, solta um pouquinho só Você já senti ela Pode soltando, pode soltando Tá vendo que ela tá ficando fraca? Aí acelera um pouquinho Tá vendo que ela mantém um barulho? Só mantém um barulho Segura a embreagem Segura a embreagem, segura Para de acelerar Segura, segura a embreagem Rapaziada Mano, eu fico com medo, né, nem pela moto, tá ligado? Eu queria pintar sozinho, pai Calma aí, põe no neutro Eu fico medo, nem pela moto É porque, mano, é meu irmão E se ele cair Aí cai, dá uma bolete O que eu vou falar pra minha mãe? Ô, mãe, vai pagar Aí sua mãe vai olhar pra você e falar Filho Não, se meu irmão cai com a minha moto Ele se machuca O que eu vou falar pra minha mãe? É, ele foi andar na minha moto E se machucou Não tava vendo Entendeu, rapaziada? O meu dene é a moto Tá ligado O bagulho é louco Vem na garupa igual o Léo faz Tá, então grava aí Vai, deixa eu levar ele Olha Bora, instrutor arana Aqui, ó, põe no neutro É um cavalo É um cabelo lá na terra Tá, vamos pra cima Embagadinho Eu vi, pô É o tamanho da pedra, mano Acho que é a rotatória Pra fazer a rotatória Corro, pega Corro, pega Eita preola, mano Ah, pô Foi embora Embora Vou pegar o baixo Que não vou lá Foi embora Bom Triste em dizer Que o arana já era O canal agora é meu Já segue aí, rapaziada Todo mundo seguindo Entendeu? Cansei Eu acho que era pra eu estar de moto Atrás deles Não a pé Vai, Peterson Gera um conteúdo aí Enquanto eles estão voltando Não aguento mais correr, não Mostra o seu talento Vai, gera um conteúdo aí Enquanto os moleque estão lá Vai ser um regulado Os caras metem logo um hate Do nada aqui Vai ser quebra minha baixa Vai pagar, parceirão Como que eu vou ter trabalho Chamou de regulado, Peterson Ah, o que eu vou pagar? Você tem dinheiro pra pagar? Chamou de regulado Regulado Cara, vamos Deu bom? Por que que dá medo? Por quê? Porque ele ia deixar ele passar a marcha uma vez Você tá ligado que quando passa a marcha Se não souber passar, modão Um tranco Um tranco Se você passar pra reduzir errado Ela te segura Sim Né, Rita? Nessa se dá medo Porque vai se às vezes ela dá um tranco E ele faz Perder o equilíbrio, cara E aí, como foi a experiência? É muito chave A gente vai querer ter moto Eu quero ir toda vez A gente vai morrer do coração Agora ele só vai pilotando É isso, rapaziada Mãe tocou a caminhada Deixa ele tocar Agora eu quero ver se ele vai saber tocar uns pipa, né? Será? Será que ele vai fazer o completo? Agora é a hora, hein? Marcha, rapaziada Acompanha o próximo vídeo aí, certo? Deixa eu não andar na minha moto Pela primeira vez Sozinho Dirigiu Pilotou o que fala, né, velho? Pilotou Será que ele pilotou bem? Pilotou bem Pilotou É a primeira vez? Não Aí, agora tem que deixar o Petit pilotar sozinho Você vai tocar a caminhada? Caiu pro outro lado do braço Quebrou outro braço Lascou Você vai saber tocar a caminhada? Já toco minha parte Imagina a moto Você vai dar grau? Eu quero não Você vai raspar a rabeto dela no chão? Vou raspar a rabeto e pilotar Vai ser barro Já vou logo deixar avisado Aproveita E todo mundo que tá começando a pilotar Aproveita Porque chega uma hora que você cansa Sério? Você já cansou de pilotar? Chega uma hora que cansa Chega Você já cansou de pilotar? Meu que virou obrigação, sabe? Putz Isso aí é ossado Chegar no lugar Meu que virou obrigação hoje em dia Eu gosto de pilotar Não, tem hora que eu não tô com vontade Na pista é bom Na pista chega a ser até bom Você até tem uma empolgação Um pouquinho Mas puxando bem Com essa moto aqui Já tá empolgado toda hora Já tá toda hora empolgado Vamos ver quando você lança Essa foguetão Quero só ver Então, eu gosto de andar Com essa daqui na quebrada Na quebrada é da hora andar É bom porque ela é confortável É, na quebrada Você ficar roletando azul é da hora Nas pistas também é bom Mas eu gosto mais na quebrada Essa daqui na pista Na quebrada Na pista é boa Agora com essa aqui Nas pistas Eu ia gostar bastante Rapaziada Mas é isso Tamo junto Deixei meu irmão andar Gostou, Lu? Muito Ficou em choque? Não Não, agora você Próximo vídeo Eu vou deixar ele andar sozinho Sozinho Mas aí eu vou ter que te passar Um bagulho primeiro, né Lucas? Pode dar Pra ele ter noção Senão vai ser horrível É isso então Sérgio meus parceiros Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Tô gravando uns vídeos Meio aleatórios Só pra vocês acompanharem Um pouco minha rotina Tá ligado? Dá esse receio Quando eu fazia autoescola Eu tinha Eu ia pra casa Eu fazia autoescola Ia pra casa Chegava em casa Eu ficava pensando Mano, como que faz a curva na moto? Porque ela só tem pra ir pro lado Assim Aí depois No outro dia Quando eu ia pra autoescola Que eu pegava a moto Você falava Não, pode pular É isso Eu manjo mesmo É isso então Certo, rapaziada? Acompanha o próximo vídeo Vocês acompanham Meio que o meu dia hoje Gravei um pouco da minha rotina Agora nós vamos pular pros pipa, certo? Pra nós cortar esses Esses patos aqui da quebrada É marcha, rapaziada Tamo junto